Sejam bem-vindos às notícias! Mas agora estou a dormir! Pois é! Estou a dormir aqui! Muito bem! Oh! Não vou tentar acordar! Mas tem que ser! Tenho que editar o vídeo para as notícias! Agora vou escolher aqui! Calar que porra do alarme! O alarme não se cala! As duas da manhã! Tenho que editar! Mas o que é isto? Já desliguei! Está aqui para a janela fora! Oh! Camisas! Sempre a mesma camisa! É para o mesmo fato! Era tão bem! E pertence ao meu... Oh! Forsteri! Adoro esta gravata! Aí está! Vamos lá então embora! Vou olhar aqui para comer! Ei! O papá está levantado! Muito bem! O papá não ligou a agenda se quer dar um beijinho de bolneia! Ai! Eu sou-te ganheu! Olá! Esposa! Vamos aqui comer! O que é que tens para comer? Vou fazer aqui um café! Que é para estar bem desperto! Que é para poder ver as novidades! Interesses! Que é para ir de tal vez! Vou pegar aqui um bocadinho de café! Ah! Onde é que estão? Oh! Querida! Vou buscar aqui o leitinho figurífico! Ah! Hum! Queres? Ah! Quero leiteio! Isto não é leitinho! Isto é só para pão! Para cá! Um para cá! Um para cá! Um para teto! Vamos aqui a ver! Aqui! Olha! Se mole! Um bocadinho depois! Vamos aqui ao leite! Ah! Vamos buscar o leite! Eu vou buscar o leite! Olha! Ao meio da sala meu! Ao meio da sala não é bem possível meu! O que é isto? E agora? Vou fazer aqui isto para o gato! Oh! Leiteio por everywhere! Ah! Ah! O pai! O pai! Eu estou no o leite todo! Pois pai! Nós temos que pôr o leite! É no café! É verdade! Eu sou um bocadinho... Um bocadinho distraída! Ok! E pronto! O leiteado tá! Estamos juntos e para o jantar! Muito bem, querida! Desmaraste-te desta vez! Esmaraste-te! Agora! Temos aqui o sushi! Vamos comi-lo! Se fecha a porcaria da porta! Esta porcaria nunca se fecha agora! É o Guilherme, pá! Tem-me que ir a uma entrevista! Aí está! O meu coffee! Ah! Vamos então aqui para o backyard! Vamos aqui para o quintal, oh churrasco, oh muito bem, será que temos aqui um gato galáctico a fazer churrascos para a casa do Zetob, vamos a ver o que é que se passa aqui, muito bem, um hambúrguer, isto quase dá para o Anders também, isto quase dá para aquela foto aqui nos bifos, mas ele também gosta muito de hambúrgueres, agora é sempre de sardinha e tal, portanto isto agora dá aqui, olha o hambúrguer para aqui, oh um pouquinho de uma salsa, não é preciso que eles são gordos, mas o hambúrguer para aqui, e este foi para o chão, temos que o pôr a grelhar também, não é? temos que pôr a grelhar primeiro, portanto, oh caraças, este hambúrguer caiu várias vezes no chão, bem, isto acontece também nos restaurantes mais famosos de Lisboa e do Porto e do resto do país, não é? Isto tem que ser, oh caraças, o hambúrguer parece que está vivo, acho que não mataram bem a vaca, agora já está, agora já está, já está, chega a ser, hum, eu acho que já está, me dá assim um saponão, bom, já está bom, vai, filhos para a mesa, vamos comer, vamos fazer um pequeno alface, quase parece um bolo, ui, isso aqui, e se quiserem pôr o ketchup, podem pôr o ketchup a comer e tal, ah, vamos aqui ver, o que é que se faz para este lado, ah, vamos aqui à horta, vamos com o tomate, não é? não é sempre tipo chocolate, isto, isto são rosas, meu, ah, vamos aqui pescar uma cebola, isto também não interessa, isto também não interessa, aqui pisar as fontes das cebolas, olha o gnomo, ah, o gnomo está a olhar para mim, o que é que nós temos que fazer aqui? o weed, o garden, o weed, o que é que é, é regar, o guardian, não é? o weed a regar, ou não sei o que é que fazer, mas eu não como, eu não como aqui, vamos lá ver, o que é que se está para fazer aqui, já estou para estar aqui neste canto, para esse fim de castigo, meu, já estou para esta porcaria, para as ervas daninhas, filhas da mãe destas ervas daninhas, mas para fazer um carro, ah, este carro tem que tirar daqui o gnome também, ah, aqui o gnome, esta porcaria aqui só, estes porcarias, vamos aqui ver, termos aqui uma casinha, vamos abrir, oh, e a talha dos miúdos caiu toda para aqui, oh, 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 vamos queim a porta-relvas, o porta-relvas, vamos cortar esta porcaria de hoje, vamos lá, vamos lá, vamos cortar esta porcaria de hoje, olha, vamos cortar aqui bem as ervas e tal, esta erva aqui muito grande, muita erva, hmm, vamos cortar aqui mais um bocadinho, Aqui deste lado, aqui deste também. Muito obrigado. Estamos a conseguir fazer um bom trabalho. Muito bem. Temos que continuar. Fazer este lado aqui. Agora temos que fazer um campo de futebol, certo? Que é para que conseguimos, então, restar aqui deste lado e arrumar agora tudo na cena, não é? Agora temos que ir por esta cena. Isto que agora nunca fica igual. Vamos ver, temos que ir por aquele lado também. Através da aninha estão-se para crescer, para os seus haters caraças. Foda! Temos que os iluminar da vez. Vamos lá! Muito bem! Já cortei tudo. Agora, o que é que vou fazer? Vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou cortar lenha. Vou cortar lenha. O que eu faro útil é madeira para fogo, ou seja, lenha. Já, sou muito bom cortador. Querem ver? Vou pegar aqui esta porcaria. Coloca aqui o raio do manchar. Iiiiiiii! Boa! Nem sequer fiz o formimento certo, mas isto cortou a mesma. Isto deve ser do Ikea. Ah, cortarei-o espetacularmente bem. Já temos lenha para passar aqui o inverno. Ainda está aqui outro pé de ventre. Ah, magnífico! Tudo bem cortado. Olha aqui o ninho. Vamos ver se há aqui alguns ovinhos de canário. É, mas não é possível. Vamos baixar-se nos canários fogem, não é? Vamos lá, tem que estar pendurando-lhe. Uou! O que é que se passa? Oh my god! O vizinho tem uma espécie de cena de plantar almas toda potente. Eu não aguento! Ai, socorro! Ai! Eu não consigo fazer o posto de ciência. Isto custou muito. Vizinho, você está maluco na cabeça? Você está maluco na cabeça? Você quer me enervar, rapaz? Onde é que foi? Já está construído. Nunca mais se passará aqui. Oh, uma surpresa para toda a família. Uma surpresa para fora. Oh, eu vizinho ao aquário. O quê? Não, aquário não. Eu detesto água, pá. Eu detesto água. Molho-me os papéis todos das apostas, das esquinas, dos betes e dos apontamentos que tem para as notícias. Isso estranho, isso tudo. Ai, apai, quanto que fazes essa carinha laroca? Não sei se consigo. Grosses? Oh! Temos que ir às compras, pá. Eu não gosto. Fala, tu não precisa de celiais. Acerto, tu vás me enganar, rapaz. O que é que eles vão me enganar? Vamos ter que ir às gombras. Não pode ser. Estamos a sair para as gombras. Não quero ir. Ele quer pizza e chocolate e maçãs. E coisa assim. Ai, meu. O que é que ela vai conduzir, pá? Tchau, tchau. Tchau.